Um cidadão acusado de furtos e explosão a bancos no estado do Paraná foi preso neste final de semana pela Polícia Militar Londrinense. Robson Rossini foi preso por policiais do choque na Avenida Prefeito Faria Lima na tarde de sábado. O rapaz tinha dois mandados de prisão em aberto. Robson Rossini é acusado de fazer parte de uma quadrilha especializada em furtos e explosões a bancos em todo o estado do Paraná. No momento da abordagem policial, ele dirigia essa caminhonete e apresentou a documentação de uma outra pessoa. Por isso, foi autuado também pelo crime de uso de documento falso. Esse rapaz é um velho conhecido da Polícia Militar, tanto de Biporã, Cambé e Londrina, pela suspeita de envolvimento com furtos e roubos a caixas eletrônicos. Embora ele não tenha sido preso aqui em flagrante com na ação delituosa, ele foi citado e envolvido aí como participante da quadrilha que estava atuando e aterrorizando todo o norte do Paraná. Ou no sábado à tarde, as viaturas do choque tiveram a oportunidade de abordar esse homem, o qual forneceu uma identidade falsa. Mas é claro que os policiais já sabiam de quem se tratava essa pessoa e foram até a casa dele, onde ele apresentou a identidade. E ali foi constatado sua verdadeira identidade, que checado no sistema, constatava aí dois mandados de prisão por envolvimento na Operação Cangaço. Na madrugada de sábado, bandidos armados com fuzis trocaram tiros com policiais militares em Rolândia. Um dos PMs foi baleado e não corre risco de morte. Os acusados fugiram, abandonando um fuzil e cerca de 100 mil reais. A polícia vai investigar agora a participação de Robson Rossini nesse caso. Os policiais de Rolândia entraram em contato com os policiais aqui de Londrina, após saberem da prisão desse homem. E as fotos, todo o material, as situações que foram levantadas durante a abordagem desse homem, foram repassadas para os policiais de lá, de Rolândia. E inclusive apresentadas as fotos a essa vítima. É claro que os policiais de lá ainda estão fazendo o levantamento, fazendo a ligação do suposto envolvimento desse homem. Mas até o presente momento, nada foi confirmado. Por enquanto ele fica preso, né? Que é um cara perigoso demais. Por enquanto ele está preso aqui em Londrina, mas estará sendo encaminhado para a cidade de Curitiba, onde lá ele responderá a esse processo. Vai margar um tempo de cadeia. Esse cara é perigoso. Segundo a polícia, é muito perigoso, hein? E foi preso pelo pessoal do choque na zona oeste da nossa cidade.